Oi, diz oi para a Luciana, ela quer que eu filme a Vera, ela está com saudade da Vera, morreu de saudade da comida da Vera, ela quer que eu filme a Vera. Ah, ela tem tempo, né? É, dá oi a banda para ela, diz, estou com saudade. Estou com saudade, tem tempo. É? O que é que tu esperava com que comida? Qual é a comida que ela quiser? Qual é a comida que é preferida dela? Ai, tem tantas. Certo, arroz, feijão e que só. Ah!